Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofícios do senhor Gustavo Gastão Corgozinho Cardoso, diretor-geral da Agência Reguladora do Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, convidando a comissão para audiências públicas. Do senhor Marcelo da Fonseca, chefe de gabinete do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, em resposta ao requerimento de comissão nº 12.782, barra 2018. O senhor Wilson Martins, presidente da Câmara Municipal de Paracatu, solicitando uma audiência dessa comissão na cidade para debater as condições de minas de rejeitos instaladas naquele município. E de correspondência publicada no Diário do Legislativo, nas seguintes datas. 6 de 2 de 2018, da senhora Tassiana Gomes da Silva, procuradora do município de São Domingos do Prata, prestando informações relativas ao requerimento 7.249, de 2017. 22 de dezembro de 2018, do senhor Adilson Johnny Monteiro de Alvarenga, vereador em perdões, encaminhando o copo integral dos autos da CPI da Copasa, realizado na Câmara Municipal daquele município. 16 de janeiro de 2019, do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Casa Civil, prestando informações relativas ao requerimento 11.569, de 2018. 21 de dezembro de 2019, do senhor Francisco Chaves Generoso, Júlio César Luciano, promotor de justiça da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos Rios das Velhas e Paralpeba, prestando informações relativas ao requerimento. 11.895, de 2018. 26 de fevereiro de 2019, do senhor Marcos Berdarnelli, presidente da Câmara Municipal de Campinas, encaminhando cópia da moção em que vereadores solicitam a apuração dos fatos que causaram o rompimento da barragem de Brumadinho. passamos para a terceira fase, a ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de comissão 350, de 2019. Do deputado Noraldino. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103 e do regimento interno, seja encaminhado ao presidente da ArcelorMittal, pedido de informações sobre quantas carvoarias a ArcelorMittal possui no Estado de Minas Gerais e qual a capacidade de produção de cada uma delas. Requerimento de comissão 488, de 2019. A deputada Ana Paula Siqueira. A deputada requer que seja realizada a audiência pública para debater a importância hídrica da estação ecológica de Feixos e a sua expansão. Da deputada Ana Paula, que requer que seja realizada a audiência pública para debater com a comunidade atingida pelo rompimento da barragem de córrego do Feijão, o diagnóstico de impacto das substâncias tóxicas presentes no rejeito de mineração e as soluções para regeneração das matas ciliares. Também da deputada Ana Paula Siqueira. Requer que seja realizada a audiência pública no município de Caeté, para debater os impactos da retomada da mineração na Serra da Piedade. Da deputada Ana Paula Siqueira. Requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos da... Ah, esse é o... Ah, sim. Que seja realizada a audiência pública para debater os impactos da retomada de mineração na Serra da Piedade. Deputado Raul Belém. Requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do PL 367-2019, de autoria do governador do Estado, nas questões ambientais. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. Requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do PL 367-2019, de em comissão 367-2019, do deputado Noraldino Júnior. Nós vamos colocar em votação os requerimentos que foram recebidos, iniciando pelo requerimento 367-2019. Deputado Noraldino. O deputado Noraldino, são os requerimentos 367, 365, 364, 363, 362. 355, 354, 353, 352, 351, 348. 368, 368, 368. 368, 368, 356, 347, 346. 368, 358, 356. E 357, 395. 375, 369. Em votação, os requerimentos. Presidente, eu acho que podia fazer pelo menos a lei. São todos iguais? O mesmo assunto não? Vamos fazer a leitura? Eu acho que é prudente que a gente faça a leitura, porque você recebe de uma reunião, depois, em uma semana, você não vai lembrar que... Vamos fazer a leitura e votar individualmente cada requerimento. Exato, acho que é interessante. Primeiro requerimento... Dê só o escopozinho dele. O deputado requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte, pedido de informações sobre os certificados e laudos emitidos pelas empresas de consultoria que prestam serviço para mineradoras que possuem barragens de rejeitos instaladas em Minas Gerais. Esse pedido de informações será consubstanciado ao envio de cópias de todos os certificados e laudos emitidos nos últimos cinco anos que tinham como finalidade a inspeção da estabilidade de cada barragem existente em nosso Estado. Em votação, o requerimento 367, de 2019, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento 365, de 2019. Requer que seja encaminhado ao presidente da Vale pedido informações sobre os animais que foram resgatados de Burumadinho. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 363, de 2019. Autoria do deputado Noraldino. Requer que seja realizada audiência pública para debater metodologias e critérios utilizados para testar a estabilidade das barragens. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 363, de 2019, deputado Noraldino. Requer que seja encaminhado ao presidente da Serlô Mital pedir de informação sobre o volume de carvão e madeira utilizados pelas plantas da indústria em questão. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 362, de 2019, deputado Noraldino. O deputado requer que seja encaminhado ao presidente da Serlô Mital pedir de informações sobre os animais que foram retirados das cidades onde houve evacuação de moradores. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 355, de 2019, deputado Noraldino. O deputado requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte pedido de informações sobre as empresas que estão devidamente cadastradas para prestação de serviço de consultoria para as mineradoras. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 354, de 2019, do deputado Noraldino Júnior. O deputado requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Belo Horizonte pedir de informações sobre quais empresas possuem licenciamento ambiental em nosso estado, possuem contrato com a empresa TUV Sud para prestação de serviços de certificação de segurança. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 353, de 2019, de autoria do deputado Noraldino. Requer que seja encaminhado ao secretário de Meio Ambiente pedido em Belo Horizonte, pedido de informações sobre quais empresas do setor de ferroligas assinaram o termo de ajustamento de conduta com a Secretaria de Meio Ambiente. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento 352, de 2019, autor do deputado Noraldino. Requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente, pedido de informações sobre quantos e quais são os municípios mineiros que possuem aterros sanitários devidamente licenciados. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 351, de 2019, deputado Noraldino. Requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre quantas carvoarias da CELOMITAL possui Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 348, de 2019. Requer que seja encaminhado ao superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais, pedido de informações sobre o abate a tiro dos animais que estavam atolados em decorrência do rompimento da barragem de Córrego do Feijão. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 368, de 2019, de autoria do deputado Noraldino. Requer que seja formulado voto de congratulações com os militares e cães do Pelotão de Busca e Salvamento com Cães, bem como militares do 5º Batalhão e 8º Batalhão, pelo empenho, dedicação e coragem das ações de salvamento e busca. Em votação... Sr. Presidente, para encaminhar a votação, eu acho que esse requerimento do deputado Noraldino, ele é muito importante, porque os bombeiros militares tiveram uma participação heroica e fundamental. Aliás, eles ainda estão tendo essa participação lá em Brumadinho, lá no rompimento. Mas eu entendo de que vários outros bombeiros, de vários pelotões de toda Minas Gerais, participaram. E, recentemente, eu tive com o comandante do Batalhão de Corpo de Bombeiros lá de Montes Claros e fiquei sabendo que vários policiais militares, bombeiros militares, estiveram aí, principalmente naquele momento mais crucial, e depois foram fazendo um rodízio. Ficavam uma semana, voltavam e entrava outra turma. Então, eu acho que seria interessante, Noraldino não está aqui, mas eu gostaria de propor uma emenda nesse requerimento, para que também, o requerimento, ele solicita votos de congratulações, para que esse voto de congratulações seja extensivo a todos os batalhões, pelotões e companhias independentes independentes de bombeiros de várias regiões que participaram deste evento. Porque não foi só o quinto e oitavo batalhão, não. O batalhão de Montes Claros participou, de Valadares, do sul de Minas, vieram do Triângulo, de várias outras regiões. Então, que os bombeiros, eles sabem quem participou, quais foram as equipes que participaram, e que esse voto de congratulações seja extensivo a todas as corporações que participaram deste evento. Nós estamos aqui, estou encaminhando um requerimento de V. Exª, quando V. Exª solicita que seja formulado o voto de congratulações com os militares e cães do pelotão em busca e salvamento com cães, bem como os militares do quinto e o oitavo batalhão de bombeiros militares. Eu estava explicando que vários batalhões, vários pelotões, várias companhias participaram deste evento em Brumadinho também. E a minha emenda ao requerimento de V. Exª é que esses votos e congratulações sejam extensivos a todas as companhias, pelotões e batalhões, não só do quinto e do oitavo, mas todas que participaram deste evento lá de Brumadinho. A chegada do presidente da comissão, o deputado Noraldino Júnior, passo a presidência ao deputado. O requerimento está em votação, salvo, emendas. Os deputados que concordam, mas como estão, aprovados. Em votação, emenda do deputado Carlos Pimenta. Os deputados que concordam, mas como estão, aprovados. Passo a presidência ao deputado Raul Belém para a votação de requerimento de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Noraldino. Dando continuação. A leitura dos requerimentos a serem votados. Requerimento em comissão 356-2019, de autoria do deputado Noraldino. Requer que seja encaminhado ao Ministério Público Federal em Belo Horizonte, pedido de providências para que investigue a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Esse é o novo, não queria? Acho que esse é o mesmo, não queria. A atuação da Polícia Rodoviária Federal em Brumadinho, que, dentre outras ações, realizou o abate, mediante o uso de arma de fogo, de animais que estavam em meio à lama de rejeitos da barragem que se rompeu em Brumadinho. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão 347-2019, de autoria do deputado Noraldino. Requer que seja encaminhado o coordenador estadual de defesa civil da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o abate de animais com uso de arma de fogo durante as operações de resgate em Brumadinho. Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 346-2019, de autoria do deputado Noraldino. O deputado requer que seja encaminhado ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o abate de animais com uso de arma de fogo durante as operações de resgate em Brumadinho. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 345-2019, de autoria do deputado Noraldino. Requer que seja encaminhada a Coordenadoria de Defesa Civil, Defesa da Fauna, CEDEF, em Belo Horizonte. Pedido de providência para que investigue a operação da Polícia Rodoviária Federal em Brumadinho, que resultou no abate com uso de arma de fogo de animais que estavam ilhados em meia-lama. Segundo informações, dia 28 de janeiro de 2019, um helicóptero da PRF realizou um sobrevoo bem baixo para atirar nos animais. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Noraldino. Requerimentos de autoria do deputado Carlos Pimenta. O deputado que subscreve requer, de acordo com o regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado e Ambiente de Desenvolvimento Sustentável, pedindo informações sobre a raiva de contenção de rejeitos da cidade de Riacho dos Machados, que, segundo informações, está contaminando o lençol freático constatado por análise das águas de 53 postos aterrissianos que foram perfurados para atender as necessidades necessárias da extração de ouro. Solicito ainda que a SEMAD faça ou exija laudos seguros e confiáveis sobre a estabilidade da barragem que contém milhares de metros cúbicos de rejeito com a presença de minérios pesados como mercúrio. Os deputados concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimentos, deputado Sargento Rodrigues, o deputado que ele subscreve, requer que seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, pedido de informações sobre o andamento das apurações solicitadas pelo senhor José Afonso de Almeida em 6 de 11 de 2017, na ouvidoria deste órgão, quanto às condições de segurança da represa de rejeito de minérios mantidas pela mineradora Anglo Gold na região de Sabará. Em votação, os deputados que concordam com a permanência como estão, aprovado. Outro requerimento, deputado Sargento Rodrigues, requer que seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providência para que sejam atendidas as solicitações do senhor Carlos Francisco Lobato, notadamente, quanto à presença do Rio São Francisco, face o ocorrido do município de Brumadinho, no dia 25 de 1 de 2019. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, aprovado. O deputado, o requerimento do deputado Jean Freire, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a revitalização do Rio Rejequitonha. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Jean Freire, deputado que subscreve requer que seja realizada a audiência pública para debater o risco de rompimento das barragens Casas da Pedra na mineradora CSN em Congonhas. Em votação, os deputados concordam como estão, aprovado. requerimento do deputado Gustavo Santana, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 que seja realizada a audiência pública para debater a recuperação das nascentes das bacias de Minas Gerais e fazer o lançamento da frente parlamentar em defesa da recuperação das nascentes das bacias de Minas Gerais. Em votação, os deputados concordam permaneçam como estão, aprovado. Outro requerimento, deputado Gustavo Santana, que seja encaminhado ao presidente da Vale pedindo informações sobre a condição da estabilidade das oito barragens classificadas pela mineradora como zonas de atenção por estarem localizadas em núcleos urbanos. São elas Barragem de Capitão do Mato, Barragem de Iquebé em Nova Lima, Barragem de Taquaras no distrito de São Sebastião das Águas Claras, em Nova Lima, Barragem de Menezes 2 em Brumadinho, Barragem de Laranjeiras em Barão de Cocás e Barragens Forquilhas 1, 2 e 3 em Ouro Preto. Em votação dos requerimentos, deputados que concordam com os que estão, aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro que seja realizada a visita conjunta com a Comissão de Minas e Energia à Represa Bortolã em Ribeirão das Andras, no município de Porto de Caotas, para verificar as condições técnicas da represa referida e se elas são capazes de garantir a segurança da população e a proteção ao meio ambiente em toda a região. Outro requerimento do deputado Dalmo Ribeiro. O deputado requer que seja realizada a visita ao projeto Conservador de Águas, uma iniciativa pioneira no país e por diversas vezes premiada no Brasil e no mundo no município de Extrema para conhecer os resultados obtidos do ponto de vista hídrico e ambiental decorrente da execução do projeto. Deputado, outro requerimento do deputado Jean Freire, que seja realizada a audiência pública para debater a adoção de medidas que visem a recuperação do Lago de Furnas, que se encontra com um dos níveis mais baixos de sua história. Outro requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, que seja realizada a audiência pública conjunto com a Comissão de Minas e Energias para debater os riscos de danos ambientais na região da mina de urânio em Caldas, hoje desativada, bem como as medidas já efetivadas e as que deverão ser adotadas para a recuperação e descontaminação da área degradada e ainda a necessidade de adoção de medidas mitigadoras de compensação ambiental para o município. Os requerimentos estão em votação. Cada um, por sua vez, os deputados que concordam com a permanência como estão, aprovados. Requerimentos da deputada Ana Paula Sequeiro. A deputada que subscreve requer que seja realizada a visita à mina de engenho no município de Riacim para apurar as condições de abandono em que se encontra o empreendimento único do Estado a ser considerado de alto risco de vazamento. Outro requerimento, deputada Ana Paula, que seja realizada a visita ao empreendimento minerário localizado na região da Serra da Piedade no município de Caeté para verificar as condições da área na qual será retomada a atividade de mineração. Outro requerimento, deputada Ana Paula, que seja realizada a audiência pública no município de Caeté para debater os impactos da retomada da mina da Serra da Piedade. Outro requerimento, da deputada Ana Paula, que seja realizada a visita ao empreendimento minerário da mineração Ibirité no Córrego do Feijão no município de Brumadinho para conhecer e averiguar as estruturas existentes no empreendimento e os impactos causados à população e ao meio ambiente pela atividade minerária realizada no local, tendo em vista a proximidade com a mina Córrego do Feijão da mineradora Vale. Os requerimentos estão em votação, cada um por sua vez. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem do Estado. Gostaria de pedir à vossa excelência que faça a concessão de aprovar um requerimento de minha autoria. Foi lido hoje, dada a importância da discussão e do debate em relação à reforma administrativa. Eu solicito que nós realizemos uma audiência pública para discutir os impactos do PL 367 2019, de autoria do governador, para a gente discutir as questões de impactos ambientais em relação a, especialmente, a estrutura administrativa, algum órgão que, eventualmente, possa estar sendo extinto nessa reforma, reforma. Então, eu peço à vossa excelência que nos conceda a oportunidade de estar votando esse requerimento que abra essa concessão, presidente. deputado Raul Belen, eu vou finalizar só a leitura dos outros requerimentos, a gente passa a fazer a leitura desse requerimento que é de extrema importância para a comissão mesmo, tendo em vista a proximidade da aprovação da reforma administrativa. eu aproveito e peço ao pessoal da consultoria que fez uma análise solicitada por nós aqui do projeto do governo com as leis já existentes e os impactos dessa lei no sistema estadual de meio ambiente. requerimento da deputada Beatriz Serqueira que é que seja realizada a audiência pública para ter os impactos ambientais, sociais e econômicos dos municípios que integram a bacia do rio Paraupeba, tendo em vista o rompimento da barragem da mina Corgo do Feijão e Brumadinho. Deputada Marília o requerimento está em votação, os deputados concordam com a audiência como estão. Aprovado. Requerimento da deputada Marília Campos que seja realizada a audiência pública de convidados para debater as consequências do rompimento da barragem de Brumadinho sobre a qualidade da água do rio Paraupeba e suas implicações para o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. Esse requerimento eu vou anunciar, não vou fazer a votação desse requerimento, não, porque ele já está contemplado dentro da audiência pública que vai acontecer na quinta-feira. então a gente só comunica a deputada autora do requerimento para que ela possa participar. Vamos fazer a votação a pedido do deputado Raul Belen para que seja realizada a audiência pública para debater os impactos de autoria, é uma sessão devido à regra que nós estipulamos aqui, é a aprovação desse requerimento para que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do PL 367 2019 e autoria do governador do estado nas questões ambientais. Em votação são requerimentos deputados que concordam permaneçam como estão aprovados. passam-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Há algum deputado que ousar a palavra, falar de alguma matéria? Deputado Raul Belen, deputado Oswaldo Lopes, no dia, na sexta-feira dessa semana, nós recebemos uma denúncia na cidade de São José da Barra sobre a irregularidade do canil daquela cidade. Denúncia essa que foi enviada com várias imagens de um cidadão onde demonstrava claramente o descaso e o abandono e a presença de crimes de maus tratos cometidos pelo município naquele local. pessoal. Essa denúncia foi recebida na quinta-feira e nós conversamos com o Ministério Público e nos dirigimos à cidade de São José da Barra. Chegando lá, deputado Carlos Pimenta, nós nos deparamos com uma cena que, apesar de ser muito triste, é a realidade da maioria das cidades mineiras. estavam lá dezenas de animais, deputado Oswaldo Lopes, sem nenhum tipo de separação, todos eles abandonados ao sofrimento e à morte, tanto é que o comum naquele abrigo é os animais entrarem lá e não mais saírem. O destino era rapidamente a morte. Animais com evidências claras de sinomose, nenhuma evidência de separação. A ração, além de ser de baixa qualidade, era disponibilizada de forma inadequada, deputado, eram os coxos de cimento e as rações eram colocadas por cima da ração que já estava lá há bastante tempo, em local úmido, o que fazia com que as rações fermentassem rapidamente. E o próprio cheiro impossibilitava os animais de se alimentarem. Um dos motivos pelos quais todos os animais lá estavam aparentemente caquéticos, todos com as costelas aparecendo, magros, desnutridos, e, além de que vários animais apresentarem sintomas de várias outras doenças. Não havia presença de responsável técnico no canil. O único veterinário que passava pelo canil era contratado passar lá uma vez por semana. E, deputado Oswaldo Lopes, só era contratado para realização de eutanásia, controle parasitário e limpeza de feridas. Para espanto de todos, o local não possuía luz elétrica. os procedimentos eram realizados de forma inadequada, de acordo com a vigilância sanitária e com a resolução do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Não era feito nenhum tipo de separação entre os cães que ali chegavam. Enfim, as irregularidades eram evidentes, estava presente a polícia civil no local, veterinários para fazer o laudo, mas nós tivemos a felicidade de, enquanto nós estávamos lá, a chegada do prefeito no local. E o prefeito realmente não conhecia a realidade, me pareceu ser uma pessoa muito sensata e muito simples, que, após ter conhecimento imediato dos fatos, ele relatou que a informação que era passada para ele é que tudo que podia ser feito naquele local estava sendo feito, os animais estavam sendo tratados da melhor forma possível, o que não era realidade. Os animais estavam lá em sofrimento constante, vários deles já agonizando na nossa chegada. Você vê, há dois dias atrás, que foi motivo da denúncia, o morador retirou de lá vários cães mortos, alguns comidos pelos próprios outros cães, mas, chegando lá, nós presenciamos mais uma vez outros animais que estavam agonizando. Inevitavelmente, um foi a óbito com a nossa presença no local. Nós solicitamos e encaminhamos várias recomendações na mesma hora e o prefeito se comprometeu a atender todas as recomendações. A primeira delas era a retirada de todos os animais do canil e a internação de todos os animais que precisavam de tratamento. ali os animais, todos eles precisavam de tratamento. Não eram diagnosticados, não eram examinados, mas o prefeito tomou a decisão, chamou o responsável pelo local, o secretário de saúde e contratou uma empresa, uma clínica veterinária para recolher os animais em situações mais graves. Não tinha condições de recolher todos, embora o prefeito tinha determinado, porque não tinha clínica veterinária suficiente para abrigar aqueles animais e, grande parte deles, as clínicas não recebiam por não ter área de isolamento, por se tratar de animais supostamente contaminados por zoonoses, por sinomose. e então foram retirados alguns animais encaminhados para a clínica veterinária, a ração foi alterada, o local está sendo diariamente limpo e nós não efetivamos, deputado Carlos Pimenta, a interdição do local, embora fosse a recomendação tanto do Ministério Público quanto da veterinária, porque não tinha outro local para destinar aqueles animais. Eram quantos, senhora Aldina? 45 animais naquele momento. E, embora o perfeito determinou a retirada, nós conseguimos, nós não conseguimos clínicas na região que conseguisse receber os animais porque não tinha isolamento para animais com sintomas ou com sintomas de sinomose. eram 45 animais. Então, qual foi a decisão? Manter o canil com os animais que precisavam de tratamento, isolar na medida do possível naquele local, fazer a limpeza adequada e tratar os animais lá mesmo e eles estão sendo tratados. E nós agora vamos acompanhar de perto para que, num futuro próximo, aquele local seja desativado e a cultura e a visão dos animais daquela cidade seja modificada. Mas o prefeito foi muito solisto e atendeu todas as recomendações que foram realizadas pelo corpo técnico que ali estava. Quando você, presidente, retornar... A palavra, deputado Oswaldo Lopes. Quando você retornar ao município, São José da Barra, se for necessário e prudente, eu gostaria de ir com você até para acompanhar também esse caso de perto, te dar um suporte também, sabemos que a causa é uma causa nossa, é a nossa bandeira, é a nossa vida e, infelizmente, deputado Noraldino, essa é uma situação que chega a nós e existem mais dezenas e centenas de casos semelhantes que ainda vão chegar. Esse tipo de maus-tratos de algumas prefeituras com relação aos animais de rua do município, sabemos que é existente, é persistente e nós temos que realmente nos unir, Noraldino, para tentar melhorar a qualidade de vida desses animais que tanto sofrem no nosso estado. Não no nosso estado, mas no Brasil inteiro. Então, coloque à sua disposição para compartilhar com você qualquer viagem que você for fazer nesse sentido de tentar lutar pelos animais. Eu gostaria de fazer parte desse movimento juntamente contigo, afinal de contas, nós aqui somos parceiros, somos irmãos de causa e é isso, nós temos que lutar por eles. Conte comigo. Muito obrigado, deputado Oswaldo Lopes. Eu só não liguei para a vossa excelência no momento da denúncia, porque foi tão corrido e eu estava na cidade de Juiz de Fora. E aonde que é a cidade? A cidade é São José da Barra, próximo, é onde fica o Lago de Furnas. É até perto, perto de, ali é o que mesmo, de Guapé, aqueles lugares ali, Não, é perto, é ali, perto de Passos, é um pouco distante. Então, foi de quinta para sexta-feira, mas, vossa excelência, vai ser comunicado das fiscalizações, porque a presença de vossa excelência é muito importante para a contribuição nessas medidas. cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.